Vamos lá rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou tentar pegar a camuflagem dourada aqui da M4 e já fazer um review pra vocês. Pra tá pegando a gente vai jogar o MJ aqui, que é a zona quente, que é o mais recomendado, que aqui tem trocação a todo momento. E vambora rapaziada, tão bem pertinho de pegar, provavelmente nessa partida que a gente já consegue. É só matar a galera aqui. Que as missões, por tudo que eu já consegui. Só falta agora de matar 10 sem morrer, ou fazer só 10 uma vez e não morrer. Alguma coisa assim. O que não é muito difícil, mas também bem complicado às vezes. E como eu fico ruxando toda hora que não fico cravado em um ponto, os caras só colam a mira em mim e já era. Então é complicado nessas partes. Pegamos um. Cadê? Cadê? Pegamos. Pegamos. Ok. Não me mata, não me mata, não me mata, não me mata. Pô, agora vamos na calma aqui pra curar e a gente volta depois. Eu não entendi muito bem se eu tenho que fazer isso daí 10 vezes de matar 10 caras sem morrer, ou eu só faço uma vez e ele conta. Vai aparecer aqui? Eu ouvi certo alguém. Meu Deus do céu, velho. Cara, o triste é que a M4, entre todas as armas que tem aqui pra jogar no MJ, é uma das piores, velho. Até Babeiro Royale, os caras passaram o feedback pra mim que ela não tava no top armas melhores pra jogar. Tá, já vamos conseguir, rapazão. Não! Pô, tinta-se esse cara de novo. Se eu não me engano, a Cassie é melhor, a Scar é melhor que ela. Talvez até a BCS. O BCS eu não tenho tanta prática em jogar, mas provavelmente é melhor. Ele não vai aparecer aqui, a gente aparece aqui, ó. E pega ele aqui. O outro tava aqui, o outro tava aqui que eu vi. Mano, ele tá aqui mesmo? Nunca saberemos, nunca saberemos. Boa! Tem um cara agachado pra mim! O que o cara tá fazendo agachado? Pô, acho que não vamos conseguir, hein, rapazinha. Ah, não, não é 150 não, é 250 de pontos. Tava viajando. Meu time aqui full objetivo. Ah, mano, não é possível. Pô, eu não tô ouvindo esses caras vindo em costas, velho. E já é a segunda vez pelo mesmo local. Cara, essa demora que faz pra voltar é meio tenso, velho. Nem pra eles botarem uma cutscene ali do cara que matou. Aí seria mais interessante, ficaria um tempinho legal. Não matou, né? Matei. Acho que ele morreu por próprio fogo, eu tenho certeza. Não tem ninguém aqui. Cadê vocês, rapaziadinha? Cadê vocês? Aí, tá tudo campeirado. Aqui já foi 4 ou 3, velho. Não lembro. Ok. Hum, aqui eu vou morrer, aqui eu vou morrer. Muito cara aparecendo. Ah, para com isso, meu mano. Uou, mano. Mano, dá agachada. Ah, já mataram ele. Não peguei. Que tristeza, velho. Que tristeza, que tristeza. Foi pior que o meu colete, ele não rila por inteiro, velho. Só esses quadradinhos de colete aí ia ajudar muito. Que isso? Vira num cara e a merda gruda no outro. Pegamos. Os dois que mais estão enchendo o meu saco seria esse amarelinho. E o vermelho, cara. Pô, estão enchendo muito. Eles que estão mais rushando, então... Pô, dois caras eficáveis. É isso que é bom. Cara, acho que a gente consegue nessa partida, rapazão. Assim, conseguimos muito. Ó, pegamos mais um. Devastação, 10 kills. Perfeito. Acho que já conseguiu uma vez. Agora só mais 3, talvez? Não entendo. Tá. 11 kills, tá dizendo ali. 12 kills agora. Pô, eu ouvi um caralhinho. 13. Tem cara atrás de mim, tem cara atrás de mim, tem cara atrás de mim. Corra! Corra! Ok, tudo sob controle. Apareceu alguém aí? Tá, já estamos recuperando. Meu Deus. Pega nóis, pega nóis! Pega nóis! Todo mundo sumiu. Meu Deus do céu. Corra! Corra! Acho que mais 5 kills consigo pela segunda vez. Eu não tô achando os caras, velho. Põe, o clico vai atirar. Não! Ai, eu tava 16 kills, rapaziada. Pô, 16 kills, era muita kill. Olha isso, velho. Eu nem mexo a câmera e se embote esse jogo aqui da graça. Cara, o vermelhinho tá eficaz já total, velho. Ah, para com isso. Pô, qualquer arma é melhor que a semi-4, velho. Pô, qualquer cara que eu começo a atirar primeiro, se eu tiver uma arma melhorzinha, ele atira depois e me mata ainda. Mano, olha isso, velho. Eu miro no amarelinho e puxo a mira pra outro. Corre, corre. Poxa. Pegamos. Pô, o que mais foi um saco de fazer, velho? Pegamos. O que mais foi um saco de fazer nessas missões aqui é headshot, velho. Porque a mira, ela puxa tanto, mas tanto pro peito que não tem nem como acertar headshot. Poxa, o cara tá de escopeta. Aí, ganhamos. Bom, vamos ver, rapaziada. Eu acho que eu consegui, porque a outra eu nem fiz tantas coisas e já consegui desbloquear. Conseguimos, rapaziada. Vambora. Vamos fazer um review rápido ali na partida de Battle Royale. Mas já vamos equipar ela aqui com vocês. É, aparência, pintura. E tamo aí, rapaziada. Primeira skin dourada aí que eu pego no Bloodstrike. Começamos aí pela M4. Ih, linda demais. Linda, linda, linda. Logo mais aí eu vou trazer alguma outra arma que eu vou douradar aí. Então, deixa nos comentários aí qual que vocês querem. Arma no jogo é o que menos falta, né, cara? Pô, pegar dourado em tudo isso daqui vai dar um trabalho. Vou dizer pra vocês. Nuzes. É isso, rapaziada. Bora pro Battle Royale aí. Aí, eu vou te pegar. Que isso, meu modo? Que isso? Cara, o cara tá dançando né, pro levo aqui na minha frente, velho. Para quieto. Tem alguma arma? Hum, não é a melhor, mas... Acho que serve. Serve pouco ou serve muito, hein? É, esse cara, ele sabe que eu tô vendo aqui. Pegar esse cara. Não! É, vamos vendo pra cá. Nossa! Pegou na cabecita! Tá, pegamos a arminha aqui. Vamos botar esse cara na secundária. Opa, já achamos aqui uma M4. Tá aí, rapaziada. M4 aí já inicia o jogo. Tem um cara aqui em cima, mas vai dar um tempinho pra inspecionar. Se liga só como é que ela é, rapaziada. A mira também fica dourada, né? Fica todo o detalhe da arma preto e dourado. Ó, essa aqui também ficou. Se eu não me engano, todas as miras vai ficar, né? Independente de qual eu colocar. Pô, na luz aqui que eu acho que a situação fica melhor, né? Esperar que o cara não me mate. Ó, detalhe do sol batendo aqui. Sensacional, pessoal. Isso aqui em dourada sempre é bonito, né? Não tem como ser o contrário. Oi? Oi? Toma! Sai daí, meu mano, play hard. Já contrata pra loud aí, meu mano. Tamo com vagas pendentes. Opa! Já vamos dar uma encostada aqui nessa brincadeira, velho. Fazer uma sacanagem ali junto. Vai ter que ser essa daqui. Toma ali. Caralho, esse paraquedos aqui tá demorando muito pra ativar, velho. Que que é isso? Negócio demorado. Ué, cadê? O cara sempre z... Caralho, que susto desgraçado! Caramba, meti um spray da oninha no cara aqui, hein? Vou dizer pra vocês. Vou aproveitar e pegar munição, que é que tá faltando já. Caralho, do nada, cara. Que que é isso? Putz, ele vai ruxar. Nossa. Ele não ruxou, ele não ruxou. Agora eu fiquei na dúvida se aquele ali é ele ou é o outro cara, velho. O cara me mete um spray que tira toda a vida e todo o colete. Oxi. Cliquei pra botar um negócio de suco. Olha o veneno. Rã de louca. Esse aí provavelmente é o cara que... Tinha me dado dano e esse daqui é outro. Ou esse daqui é o que me deu dano e aquele ali é outro. Agora é impossível saber. Ah, o negócio tá em cima, velho. O cara voltando aí. Aí ele volta, né, cara? Pô, o cara vê que ele tá no olho da morte mesmo assim ele vem. Pegar a caçada. Não tem alvo adequado. Não sei o porquê, porque tá lotado de gente no sacerdote. Ah, que que é isso, irmão? Pô, que que é isso, irmão? Que que é isso, irmão? Pô, não te matei por piedade? Poxa, a granada não soltou... Ah, mano, que que é isso, cara? Que loucura, que meteção de louco que esse cara fez? Pô, agora eu vou estar nem aí pra esses caras, velho. Eu simplesmente vou matar e não me importa se eles vão voltar ou não. Pô, deixar os caras rever pros caras meterem um louco desse daqui é impressionante. Olha que cara bom, olha que cara bom. Tá morto, meu parceiro. Aí, ó, parabéns. Aí, tem sniper lá em cima. Pô, não é que o cara vai conseguir fugir ainda? Matei. Pô, espero que esse aqui não venha em mim, hein? Pô, e não é que vai vir? Não é que vai vir? 100% safe. É, o cara lá vai se rever, o outro não vai matar ele. Olha, que desgraça, né, velho? Também não sei se o cara não foi direto. Provavelmente. Ah, não era sniper, era o detalhe da construção, velho. Mano, mas esse meu jogo tá muito lagado. Acabei de perceber agora aqui. Pô, o cara tá levando dano, dano, dano e não conta nenhum. Aí, tem cara transmite de novo, tem de novo. Ué, mano, não rush em mim porque eu tô na desvantagem total aqui, hein? Vamos na calma aí, vamos na calma aí. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Essa partida não tá nada convidativa. Pô, negócio, cara. Pô, era tentar ir pra lá, né, mas... É muito longe pra gente tentar. Cara, tá de sacanagem que eu não matei esse cara. Ah, matou, eu matei. Nossa, e não finaliza. Tá, vai ter esse zero que vai tá em cima ainda. Aquela de gelo provavelmente já... Já foi morto. E a gente só não viu ela sendo. Não, 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 não. O Tron vai escapar, não. Ele escapou. Ele escapou, ele escapou. Pô, eu tenho que não dar uma bobeada muito grande aqui. Mano, mas tá muito lagado. É um nível extremo. Eu tô sentindo. Ó, até pegada de luxo aqui, ela tá demorando. Pô, minha internet ficou muito zoada e eu caí no servidor gringo, velho. Acho que a internet tá zoada, cara. Em nenhum momento eu vi lag antes. Tá, esse cara aqui não dá pra tancar. Meus manos, não matem eu aí. 14 segundos. Deixa eu comprar minha muniçãozinha. Ok, ok. Ok. Pegamos. Nossa, agora vocês estão fodidos, velho. Tinha um cara aqui, velho. Ô, louco. Poxa, só recebido aqui com um tiro. Levou um baita de um olé, né, amigo? Não, não, não. Não usa agora, que sona. Ele tá em cima ainda. Pega o inalador, usa o inalador. Cara, o cara não rusha, velho. Que agonia. Eu vou, hein. Usar mais um aqui só pra garantir. Não, ele tá com o Origin. Ele tá com o Origin. Ele tá com o Origin. Pô, irmão, tu perdeu o Origin com M4, hein. Pô, aí é triste. Tem cara aqui, hein. Ô, louco. Tá, vamos pegar o carro e vazar pra safe agora. Aí eu vou te pegar, magrão. Aí eu vou te pegar, magrão. Aí eu vou te pegar também. Nossa, saiu. Foi, tinha outro ali que eu vi, hein. Ah, não, morreu pro gás. Pô, o carro é muito difícil de usar nesse jogo, velho. Não é fácil atropelar, não, hein. Tem um cara aparecendo ali, hein. Tu não vai escapar, não. Ah, o cara não morreu. Isso aqui já finaliza ele. Enquanto isso... Foi essa sniper aí, foi triste. Tamo sem o bagulho. Pegamos. O que é que é isso? Cadê o cara? Tava aqui. Ah, ele morreu direto. Oxi, 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 oxi. Cadê? Cadê? Ai! Gordo Flow, Igor 3K? Estamos com o Flow Podcast aqui. Pô, essa partidinha aqui vai dar kill, hein, rapazão. Cara, isso daqui foi a pior coisa que eu fui fazer na minha vida. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Ah, vai ter que ser. Não tem alternativa. Meu Deus do céu. Sete segundos, sete segundos. É matar ou morrer, é matar ou morrer. Bom, pelo menos tomara que esse cara volte ainda. Tem cara em cima, tem cara em cima. Ai, em cima mesmo. Hum, será que ele desce total? Não, não, amigão, não me mata, não me mata! Bom, o negócio certeiro, rapaziada, é comprar os loadouts aqui e ficar na volta dessa casa aqui em específico. Que entre todos, ela é a melhorzinha. Tem cara que vai cair lá. Cara, no meio da aberta ali, já pegamos. Cara, em cima? Só irritar a vida desses caras, pode ser que ajude um pouco pra mim. Bom, o que que é isso aí? O que que é isso aí? Bom, no meio tá aberto, cara. Nem pra usar dentro de uma casinha pra ver. Bem que eu podia pegar esse contrato aqui. Eu capturo e ainda sei a próxima safe. Suba, suba, funcionário, suba. Não tem como subir, né? Meu Deus do céu, tinha um cara ali. Ele não veio atrás? Que milagre. Oxi. Mataram o cara? Cara, não é esse cara que tá aqui. Tava ali. Pegamos. Vamos segurar já aqui. Bom, aqui é só ficar que a gente vai saber a próxima safe. Tá, não mostrou a próxima safe. Eu fiquei aqui à toa, velho. Meu Deus do céu, que desperdício de tempo. Beleza. O cara simplesmente vem pra morte de novo. Ainda é reanimável. O que significa que qualquer um pode rever. E eu também. Bora, 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 bora. Ok, do nada um carinha aqui. Pô, agora é hora de vante atrás de vante, hein? Não vai ali. Dizem que tem um cara pra cá. Desconheço. E cara costa. Achei, mano. Achei, mano. Achei, mano. Achei, mano. Meu Deus do céu. Pô, eu tenho que me cuidar com esses caras que vão começar a rushar igual louco assim, velho. Isso é um perigo gigantesco pra mim. Porque eu tô de M4 e M4 não é melhorar pra aguentar rush. Venha, venha, venha. E aí, tu vai avançar? Tá, ele não quis avançar. Matamos. Ai, aqui vamos se ferrar. Eu não sei pra que eu tomei isso daqui. Eu não cliquei pra tomar. Eu tenho que ir pra safe, né, velho? Chegou outro aqui. Eu corro. Eu corro. Nossa, aqui a gente se deu bem pra caramba, rapaziada. Todo mundo tá se focando ali. E eu vou ficar na boa aqui. E aproveitar agora pra ficar em cima. Que vai dar uma bela de uma vantagem. Pegamos. Cadê? 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 A zona segura está aumentando. Ai, é 1v1? Tô com granada. Você errou, né? A gente está usando granada tóxica. Já era, já era, já era. Não tem o que fazer, meu irmão. É dessa pra melhor. Mais um foguinho aí pra ti, ó. Ai, GG. Vambora. E aí Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer.